E aí, alunos? Aqui é a professora Elana, dona de português. Hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 2, da segunda série do Ensino Médio, das sequências 2 e 3. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva para sempre receber os conteúdos do canal. Sequência 2. Texto para as próximas 5 questões. O texto a seguir foi a estreia do livro de memórias do escritor e jornalista carioca Carlos Heitor Coni, 1926 a 2018. O livro de memórias é um relato que alguém faz, frequentemente, na forma de obra literária, a partir de acontecimentos históricos dos quais participou ou foi testemunha, ou que estão fundamentados em sua vida particular. Não deve ser confundido com autobiografia. O suor e a lágrima. Fazia calor no rio, 40 graus e qualquer coisa, quase 41. No dia seguinte, os jornais diriam que foi o dia mais quente deste verão que inaugurou o século e o milênio. Cheguei ao Santos Dumont. O avô estava atrasado. Decidi engraxar os sapatos. Pelo menos aqui no rio são raros esses engraxados, pois existem nos aeroportos e em poucos lugares a bolsos. Tentei-me naquela espécie de cadeira canônica, de couro de abadia pobre, que também pode parecer o trono de um rei desolado de um reino desolador. O engraxado era gordo e estava com calor. O que me pareceu óbvio. Lugiu ao meu sapato, cromo italiano, fabricante de lustre, os rossete. Usou pouco, em parte para poupá-lo, em parte porque quando posso estou sempre de tênis. Pareceu-me o jornal que eu já havia lido e começou seu ofício. Meio careca, o suor enxercou-lhe a testa e a calva. Pegou aquele paninho que dá brilho final nos sapatos e com ele enxugou o próprio suor, que era abundante. Com o mesmo pano, executou com mais tria aqueles movimentos rápidos em torno da bequeira, mas a todo instante o puxava para enxugar-se. Caso contrário, o suor inundaria o meu cromo italiano. E foi assim que a testa e a calva do valente filho do povo ficaram manchadas de graxa e o meu sapato adquiriu um vidro de espelho, a cursa do suor alheio. Nunca tive sapatos tão brilhantes, tão dignamente suados. Na hora de pagar, alegando não ter nota menor, dele um troco generoso. Ele me olhou espantado, retribuiu a gorjeta, me desejando em dobro tudo o que eu viesse a precisar no resto dos meus dias. Ainda aquela cadeira com um baita sentimento de coco. Diabo, meus sapatos não estavam tão sujos assim. Foi que 45 míseros tostões fizeram o filho do povo suor para ganhar seu pão. Olhei meus sapatos e tive vergonha daquele brilho humano salgado como lágrimas. 1. No título do texto, os termos suor e lágrima extrapolam o sentido literal e podem ser interpretados respectivamente como A. O fluido destilado pelos poros da pele A secreção produzida pelas glândulas lacrimais B. A exploração do outro A culpa, o remorso C. O calor humano O trabalho leve D. O trabalho forçado O desejo de vingança E. A energia A alegria pelo trabalho Aqui a gente percebe que ele está associando as palavras suor e lágrima a outros sentidos que não são os sentidos mais básicos, mais óbvios que a gente pensa quando ouve essas palavras. No caso aqui, o suor seria o trabalho do homem, mas é um trabalho forçado, assim, no sentido de ser explorado, exagerado, no sentido de que a pessoa precisou se esforçar tanto para ganhar tão pouco Nesse sentido de que a pessoa que está ali na pobreza está sendo explorada por quem está acima e por todo o sistema E no caso, a lágrima seria a culpa, o remorso que o autor sente lembrando daquela situação Portanto, a alternativa correta é a letra B 2. A descrição feita pelo cronista da cadeira em que se sentou para engraxar o sapato sugere que o móvel A. Era muito antigo, uma relíquia bem conservada de antiguidade B. Tinha várias funções e atendia a muitas necessidades B. Era velho e estragado Seu estado podia indicar a pobreza do engraxate D. Era novo, muito confortável, embora tivesse meio estragado E. Era moderno, sofisticado e em bom estado de uso Aqui a gente vê que ele fala que a cadeira era de couro, de abadia pobre e podia parecer o trono de um rei desolado e um reino desolador Então, esse rei desolado e reino desolador fazem uma associação à pobreza do dono da cadeira No caso, consequentemente, a gente chega à conclusão de que a alternativa correta é a letra C Era velho e estragado, seu estado podia indicar a pobreza do engraxate 3. O enunciador do texto parte de um acontecimento prosaico comum, ordinário, que o faça refletir Assinale a opção que expressa o acontecimento ocorrido no texto que o leva a essa reflexão A. O forte calor que fazia no Rio de Janeiro levava as pessoas a suar B. O atraso da aeronave onde o enunciador viajaria B. O suor do gordo engraxate do aeroporto de São Clodomont misturando-se à graxa D. O uso pelo enunciador de um sapato caro que foi reconhecido como tal pelo engraxate E. O fato de usar um sapato italiano em dias quentes no verão carioca A gente vê aqui que o autor, ele tá ali, né, vai engraxar o sapato E quando ele se depara com o suor do engraxate, né, misturando-se à graxa, etc Ele começa a refletir sobre tudo isso e daí que vai surgir a crônica Então a tua alternativa correta é a letra C 4. Atente ao que se diz do enunciado seguinte Olhei meus sapatos e tive vergonha daquele brilho humano salgado como lágrimas Por que o cronista sente vergonha? O cronista, ele tem vergonha que não é por conta dos sapatos estarem brilhantes Ou qualquer coisa do tipo, né Porque aqui ele fala, tive vergonha daquele brilho humano salgado como lágrimas A vergonha não é do brilho A vergonha é do fato de que foi tão salgado, foi tão difícil Pra o engraxate proporcionar pra ele aquele brilho Então a vergonha que ele sente é do fato de que o engraxate teve que trabalhar tão duro assim Pra deixar o sapato dele brilhando pra no fim ganhar apenas 45 míseros tostões Que é o que ele diz que deu assim pra pagar o rapaz Sendo que o rapaz ainda ficou todo feliz com aquele valor assim Achando que era muito, né A vergonha dele tá nisso Perfeito, o rapaz soa tanto pra ganhar tão pouco E ainda no caso o rapaz ter achado que era muito 5. Atente à caracterização do engraxate Segundo o cronista, ele era gordo e calvo Essa caracterização 1. Está de algum modo relacionada com as ideias principais do texto Pois é a calvície do engraxate que chama a atenção do cronista Levando-o à reflexão sobre a exploração pelo trabalho Aqui nessa questão ele quer que a gente marque se é verdadeiro ou falso Então já vamos começar marcando Essa 1 que eu acabei de ler Ela é verdadeira 2. Tem uma função textual Pois a caracterização do engraxate é essencial para que o leitor reconheça A coesão e a coerência da crônica reflexiva Essa também é verdadeira 3. É desnecessária ao texto Pois não colabora para a coerência interna presente no texto Essa daqui é falsa A descrição dele é importante sim No sentido do texto Então as verdadeiras são a 1 e a 2 Consequentemente a alternativa correta é a letra B O texto abaixo é o trecho de uma carta do escritor Mário de Andrade Faço a leitura dela para responder as 3 questões que seguem São Paulo 13 de 11 de 42 Murilo São 23 horas e estou honestissimamente em casa Imagine, mas a doença que me prende Irmão pequeno Tomei com uma gripe na semana passada Depois desensarado com uma chuva Domingo último E o resultado foi uma sinusitisinha infernal que me inutilizou mais essa semana toda E eu com tanto trabalho Faz 15 dias que não faço nada Com um desânimo de após-gripe Uma boleza invencível E as dores e tratamento atrosas Nesta noitinha de hoje me senti mais animada e andei trabalhando por aí Quanto às suas reservas, a palavras do poema que lhe mandei Gostei da sua habilidade em pegar todos os casos propositais Sim senhor, seu poeta Você até está ficando escritor e estilista Você tem toda a razão de não gostar do nariz furão Que comichona, etc Mas lhe juro que o gosto consciente Aí é da gente não gostar sensitivamente As palavras são postas de propósito para não gostar Devido à elevação declamatória do coral Que precisa ser um bocado bárbara, brutal Insatisfatória e lancinante Parece botar um pouco de insatisfação no prazer estético Não deixar a coisa muito bem feitinha Todas as palavras que você recusou Só uma continua me desagradando Lar fechadinho Em que o carinhoso do diminutivo É um desfalecimento no grandioso do coral 4. No texto as palavras sinusitizinha e trabalhandinho Exprimem respectivamente A. Delicadez e raiva B. Modeste e desgosto C. Carinho e desdém D. Irritação e atenuação E. Euforia e ternura Aqui só uma observação Eu coloquei um novo número para essas questões Porque a anterior da 4 era a 5 Então não faz sentido dizer 5 para 4 e depois para 5 Então estou continuando a sequência 6, 7 e depois tem a 8 e a 9 Então a gente vai considerar como se fossem esses números Então aqui nessa questão ele quer saber o que que exprimem essas duas palavras que tem Diminutivo Sinusitizinha e trabalhandinho A gente percebe que não é delicadeza, não é modéstia, não é carinho, não é euforia As que melhor se encaixam aqui ao estado do espírito dele são as que são na letra D Irritação e atenuação 5. Estou honestissimamente em casa Imagine, mas a doença que me prende, irmão pequeno No trecho acima, o termo destacado indica que o autor da carta pretende Aqui nesse trecho, esse honestissimamente em casa Passa o sentido de que ele está em casa da maneira correta Que deve ficar, que deve estar ali respeitando o repouso Mas que não é o que ele queria Que ele não queria estar em casa Mas tem que respeitar o repouso Então está lá, honesto, tal, em casa Mas não é bem o que ele queria Então ele está tipo forçado Tendo que ficar em casa nesse período aí de recuperação Então, portanto, a alternativa correta é a letra E Enfatizar sua forçada aceitação da permanência em casa 8. No trecho O gosto consciente, aí é da gente não gostar sensitivamente Apresenta-se um jogo de ideias contrárias Que também ocorre em Aqui ele quer saber em qual alternativa tem ideias contrárias Assim como daqui, né? Porque ele fala o gosto consciente Então tem um gosto Mas ele fala não gostar Então tem uma oposição aí entre gosto e não gostar E aí na letra C A gente vê que ele fala insatisfação no prazer estético E é prazer é porque tem satisfação Então quando ele coloca insatisfação Está colocando aí uma ideia oposta Portanto, a alternativa que tem também ideias opostas É a letra C 9. Costuma-se reconhecer que tanto o Primo Basílio Quanto as memórias póstumas de Brascubas Possuem notável conteúdo de crítica social Apesar das muitas diferenças que separam os dois romances Em ambos essa crítica A. Fundamenta-se em inuciosa análise das relações sociais E tem como finalidade propor soluções construtivas Para os problemas detectados B. Dá a ver um conjunto de personagens que, com raras exceções Tem como traços mais marcantes a inconsistência, a pretensão A veleidade e outras características semelhantes Segurando assim uma sociedade globalmente medíocre B. Assume a forma do romance de tese Próprio da estética realista No qual se procura validar um conjunto de hipóteses científicas Verificando-se sua pertinência na vida social das personagens D. Visa a demonstrar o prejuízo que o excesso de leituras como a nesta Pode trazer a formação moral dos indivíduos Em particular, quando interferem na educação das mulheres E matrizes da família E. Incide principalmente sobre as modelas sociais Derivadas da persistência da escravidão Em um contexto já moderno No qual ela não mais se justifica Aqui, quando a gente pensa nessas duas obras Para procurar pontos em comum A gente percebe que nelas A gente tem personagens com muitas falhas Com muitos defeitos Que são inconsistentes Que são pretenciosos E que tem essas características E que são personagens medíocres em muitos aspectos E que revelam uma sociedade medíocre Então a alternativa correta é a letra B Sequência 3 1. Uma pessoa verdadeiramente forte A gente costuma ouvir que uma pessoa é forte Que tem gene forte Quando ela reage com grande violência Em situações que a desagradam Ou seja, a pessoa de temperamento forte Só está bem e calma Quando tudo acontece exatamente de acordo com a vontade dela Nos outros casos Sua reação é explosiva E o estouro costuma provocar medo Nas pessoas que a cercam As pessoas que não toleram frustrações Dores e contraliedades São as fracas E não as fortes Fazem muito barulho Gritam Fazem escândalos Se ameaçam bater São barulhentas e não fortes O forte é aquele que ousa E se aventura em situações novas Porque tem a convicção íntima De que se fracassar Terá forças interiores para se recuperar Ninguém pode ter certeza De que seu empreendimento Sentimental, profissional e social Será bem sucedido Temos medo da novidade Justamente por causa disso O fraco não ousará Pois a simples ideia do fracasso Já lhe provoca uma dor insuportável O forte ousará Porque tem a sensação íntima De que é capaz de aguentar o revés O forte é aquele que monta no cavalo Porque sabe que Se cair Terá forças para se levantar O fraco encontrará uma desculpa Em geral Acusando uma outra pessoa Para não montar no cavalo Fará gestos e pose de corajoso Mas, na verdade É exatamente o contrário Buscará tantas certezas prévias De que não irá cair do cavalo Que, caso chegue a tê-las O cavalo já terá ido embora Há muito tempo O forte é o que parece ser o fraco É quieto Discreto Não grita E é o ousado Faz o que ninguém esperava Que ele fizesse A relação entre a tese do texto E os argumentos apresentados pelo autor Para sustentar seu ponto de vista É caracterizada pela A Contraposição entre o significado de força e fraqueza Portanto, a alternativa correta É a letra A Dois Leia os dois textos abaixo Para responder a questão que segue Texto 1 A desculpa dada pelos provedores Para o fim da internet ilimitada De que a rede não aguenta o volume de dados É esfarrapada Se a rede não aguenta Aumentem a rede O que deve estar acontecendo É a perda significativa De assinantes de TV a cabo Para serviços como a Netflix A solução óbvia para os provedores É tentar barrar essa tendência No Brasil A Anatel faz o jogo das grandes empresas E não o dos consumidores Texto 2 O Brasil possui rede de banda larga Com capacidade reduzida Velocidade ridícula E qualidade medíocre de sinal Em lugar de utilizar as receitas Oriundas dos preços exorbitantes Pagos por seus usuários Para aumentar a infraestrutura da rede E a qualidade e velocidade do sinal As operadoras Em abjeto conluído Com a expulha Agência dita reguladora Vão pelo caminho Obviamente mais fácil Limitar a quantidade de dados Monumentados A leitura das duas opiniões De leitores Sobre o mesmo tema Permite inferir corretamente Que A Enquanto o primeiro Levanta uma hipótese Para o motivo da limitação De dados na rede O segundo Limita-se A Reclamar da situação B Os dois textos Perdem a validade Argumentativa Pela linguagem De baixo calão Empregada Para caracterizar Os provedores De banda larga C Ambos Creditam A agência Reguladora Da telefonia Um comportamento Que vai contra As necessidades Do consumidor D O primeiro texto Sugere uma solução Para o problema Do volume de dados E o segundo Apresenta uma Argumentação Mais branda Com os provedores E Serviços Como a Netflix Referida no primeiro texto São perigosos Aos consumidores Pois impedem A manutenção Da banda larga Aqui A gente percebe Que em comum Uma coisa Que os dois textos Fazem É Atribuir A agência Reguladora Um comportamento Que vai contra As necessidades Do consumidor Que precisa Que a coisa Seja mais rápida Mais veloz E ela vai Limitando esse acesso Então a alternativa Correta É a letra C Ambos Acreditam A agência Reguladora Da telefonia Um comportamento Que vai contra As necessidades Do consumidor 3 Encontre No caso A palavra Se os benefícios Da vacina HPV Saúde Proteção Prevenção Cuidado Imunização Entre as características Do anúncio Publicitário Destaca-se o uso De argumentos Construídos Em função De interlocutores Específicos Em vista Dos propósitos Comunicativos Previstos Nesse anúncio Os procedimentos Argumentativos Utilizados Indicam Que o objetivo Do texto É A Convidar O leitor A identificar Palavras Relacionadas A prevenção Da doença B Chamar a atenção Do público Leitor Para as vantagens Da vacinação C Convencer as pessoas A divulgarem A campanha Na internet D Alertar A população Sobre os riscos Do HPV Para a saúde E Associar a vacinação A imagem De indivíduos Inteligentes Então aqui O objetivo Do texto É mostrar Vantagens Que existem Na vacinação Contra o HPV E eles fazem isso Através Do caça-palavras Então portanto O objetivo Está na letra B Chamar a atenção Do público Leitor Para as vantagens Da vacinação 4 Manter as contas Sob controle E as finanças Saudáveis Parece um objetivo Inatingível Para você Tenha certeza De que você Não está sozinho A bagunça Na vida financeira Contramete os sonhos De muita gente No Brasil É por isso Que nós lançamos Pelo terceiro ano Consecutivo Este material Com informações Que ajudam A encarar A situação De forma prática Sem malabarismos Mas com uma Boa dose De disciplina É possível Quitar as dívidas Organizar os gastos Fazer planos De consumo Que caibam Em seus rendimentos Mensais E estruturar os investimentos Para o leitor E tudo mais E ele até termina Aceite o desafio E bolo a leitura Então tudo que ele fala É para convencer O leitor Da importância De ler Essa edição especial Da revista O que está Portanto Na alternativa E Alternativa correta 5 4 anos E tem mais E tem mais Elas aprendem E até na letra E até na letra D Trocar Trocar é mais fácil É mais cômodo E aí a gente vê Que por comodismo Muitas vezes os pais Mentem Porque é mais fácil É mais cômodo Do que dá Satisfação Portanto a alternativa Correta É a letra D Mentir É mais fácil Do que dar Satisfação 6 O que é Bullying virtual Ou cyberbullying É um bullying Que ocorre em meios Eletrônicos Com mensagens Difamatórias Ou ameaçadoras Circulando por E-mails Sites Blogs Os diários virtuais Redes sociais E celulares É quase uma extensão Do que dizem E fazem na escola Mas com o agravante De que as pessoas Envolvidas Não estão cara a cara Dessa forma O anonimato Pode aumentar A crueldade Dos comentários E das ameaças E os efeitos Podem ser tão graves Ou piores O autor Assim como o alvo Tem dificuldade De sair de seu papel E retomar valores Esquecidos Ou formar novos Explica Luciene Tabineta Doutora em psicologia Escolar E pesquisadora Da faculdade de educação Da Universidade Estadual De Campinas Unicamp Segundo o texto Com as tecnologias De informação E comunicação A prática do bullying Ganha novas nuances De perversidade E é potencializada Pelo fato de A Atingir um grupo Maior de espectadores B Dificultar a identificação Do agressor Incógnito C Impedir a retomada De valores consolidados Pela vítima D Possibilitar a participação De um número maior De autores E Proporcionar o uso De uma variedade De ferramentas Da internet Então aqui O que ela fala Que a prática do bullying Quando ele está Ali na internet Que é o cyberbullying Ele é mais perverso Mais cruel E mais potente Mais difícil de combater Justamente por causa Do anonimato Então muitas vezes Esse agressor Ele está anônimo Em uma incógnita A gente não sabe quem é É difícil de identificar Então portanto A alternativa correta É a letra B Dificultar a identificação Do agressor incógnito Bom Com isso Nós terminamos Essa aprender sempre Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo E na tela final Também o link Para a parte 1 E É isso Muito obrigada A você que me assistiu Até aqui Se esse vídeo te ajudou Deixa o seu like E Compartilha com seus amigos E fica ligado Para sempre receber O conteúdo novo Que vem no canal Se inscreva É isso Até a próxima E Tchau Tchau